e hoje, hoje é segunda-feira, então a gente sempre começa a semana falando de saúde, ah, tem maneira melhor de começar a semana do que dando um upgrade aí nos seus cuidados com a sua saúde, quando a gente tá bem, tudo funciona bem, né? Agora, quando a saúde não vai legal, aí a coisa fica pior ainda, viu? E a doutora Natália Rezende, é claro que não sou eu que vou falar de saúde, né? Tem que ter alguém que entenda do negócio, doutora Natália Rezende, bom dia, Natália, tudo bem? Bom dia, Eloy, bom dia, todo mundo que está escutando a gente aqui na Jovem Pan, é isso aí, mas cê vai ver, Eloy, até daqui um tempo cê já vai tá craque em saúde já. Não, não é minha área. Cê vai tá melhor que eu, viu? Não, 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 eu como essa área de saúde, eu sou um ótimo radialista, viu? Ah, então tá bom. É bom cê ficar, pode esquecer que cê não vai escapar da gente não, doutora. Ah, então tá bom. Aliás, deixa eu aproveitar já o gancho, a semana passada, Natália, a gente tava falando exatamente sobre a vacina que a gente tem contra a rinite, né? A rinite alérgica. E aí a gente recebeu várias perguntas, vários questionamentos dos nossos ouvintes, acho que a gente já pode começar hoje respondendo essas dúvidas aí dos nossos ouvintes. Eu vou começar pelo Getúlio Dias de Azevedo, ele é da Vila Ema e ele perguntou exatamente como que ele pode tomar essa vacina, né? A vacina contra a, contra não, para a rinite alérgica, né? Exatamente, contra também, a Lói tá certo falar dessa forma, porque a gente de certa forma. Vai combater, né? Vai combater, exatamente, vai combater esse processo inflamatório intenso que é a rinite. É, então Getúlio, obrigada pela pergunta, é uma pergunta super interessante, porque a gente consegue explicar bastante coisa. É, então o primeiro passo pra gente entender, é, se a gente pode ou não tomar a vacina, e quando eu digo tomar é literalmente, porque é na forma de gotas, lembrando, né gente, na forma de gotas que a gente aplica embaixo da língua, é descobrir se você é um bom candidato. Então, uma boa consulta com especialista vai fazer com que a gente entenda se você tem realmente um quadro alérgico e, claro, como a gente vai descobrir isso? Através da história, uma boa consulta mesmo pra descobrir e também a gente pode lançar mão de exames, exames complementares que vão nos auxiliar, por exemplo, exame de sangue e, por exemplo, exame que chama PRIC ou teste cutâneo alérgico. E a gente vai lá no consultório mesmo, de forma indolor, verificar quais são as suas alergias. E aí sim, a gente vai entender, ah, então o Getúlio, por exemplo, tem alergia ao ácaro, ao cachorro e ao pólen de uma grama específica. Aí a gente vai montar um frasquinho com esses alérgenos e a pessoa vai literalmente tomar ao longo do tempo esses alérgenos pra que o corpo dela pare de entender esses alérgenos como algo tão prejudicial e passe a conviver em maior harmonia e aí sim a pessoa não vai ter tantos sintomas, coriza, coceira, espirros, nariz entupido. Aliás, aproveitando esse gancho, Natália, qual o tempo médio mais ou menos desse tratamento? Porque não é uma dose única não, né? Não é uma dose única. Antes, esse tratamento era até feito com um período menor de tempo e a gente sabe que não tem tanto bom resultado a longo prazo. Então, pra gente ter um resultado a longo prazo, o que que é isso? Vários anos, dez anos, quinze anos, né? Tem pacientes que deixam de ter sintomas? Tem, mas a gente não pode mais uma vez falar em cura, mas é um período muito longo de 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 controle. De atuação dessa vacina. Exato, e normalmente a gente vai tratar por três anos, tá? Normalmente. É o tempo ideal. É o tempo ideal, mínimo aí de três anos que a gente vai aplicar essas gotinhas que o paciente leva e faz em casa. E aí durante o tempo a gente vai fazendo o ajuste, né? A manutenção, pedindo mais, e aí o paciente leva os frascos e deixa na geladeira de casa. Aliás, falando desse dessa dessa questão de cura, tem uma outra pergunta, o Wagner de Oliveira, ele do bairro do do Vale do Sol, aqui em São José dos Campos, ele pergunta exatamente sobre a questão da asma. Tem cura? Ah, então. Bom dia, a asma, bom dia, Wagner. Então, a asma, a princípio, ela entra aí, a asma alérgica, ela também entra no rol aí da rinite alérgica, que a gente não pode especificamente falar em cura, palavra cura. Ah, ó, nunca mais eu vou ter certeza absoluta, né? Ela tem controle, inclusive com a vacina de rinite alérgica. Por quê? Porque a gente vai tratar os quadros alérgicos em si, né? Com essa vacina. Então, essa vacina, ela vai pegar conjuntivite alérgica, asma alérgica, rinite alérgica e dermatite, que é a alergia da pele. Se for de fundo alérgico. Alergia da pele, olha só que coisa. Alergia da pele. Então, acho que é em relação aos questionamentos dos nossos ouvintes aqui, é importante a gente ter dois pontos, né? Essa questão de que é um controle, né? Não existe uma cura específica, é um controle e que tem, por conta da vacina, tem uma durabilidade até que bem grande, né? Você falou algo em torno de dez anos, aproximadamente, é a média, né? Exato. Que o pessoal tem. Agora, é importante realmente ter essa questão de fazer todos os testes, porque existem várias formas, né? Da rinite, não só a alérgica. Exatamente. Esse é o ponto importante, né? Exatamente. Não adianta a gente investir num tratamento que não é personalizado pro seu caso, né? Medicina hoje é isso, é individualizar cada paciente e a gente entender o que é melhor pra cada um. É aquela frase clássica, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não tem jeito, somos seres humanos, cada um com seu jeito. Isso mesmo. Aliás, eu vou aproveitar o seguinte, Natália, já vamos dar uma uma entrada, vamos dizer assim, no assunto que a gente vai abordar na semana que vem com mais calma, porque aí, inclusive, você que tá acompanhando aqui a Jovem Pão, o nosso falando de saúde com a doutora Natália, cê já tem alguma pergunta, cê já pode mandar pra gente, aí na semana que vem, a gente já responde. É, cê pode mandar pelo WhatsApp aqui da Pan, que é o doze nove noventa e sete zero sete setenta e sete noventa e um, ou então pelo Instagram da doutora Natália Rezende, direto pra doutora Natália, não tô achando aqui, como é que é mesmo? Natália Rezende Otorrino, né? Isso. Ah, não é tá boa ainda, hein? Então, arroba Natália Rezende Otorrino, lembrando que Natália não tem H e o Rezende é com um Z, né Natália? Isso aí. Ó, memória tá boa, hein? Não, tá arraçando. Pra alguma coisa ainda funciona. Com certeza. A gente vai falar sobre cera no ouvido, que é um tema assim que é muito amplo também, a gente nem imagina, né doutora? Não, esse tema deixa o Otorrino de cabelo em pé, porque parece um tema simples, literalmente. E tem muita dúvida, muita contradição e muita coisa errada também, viu? Que pode te prejudicar. Esse ponto, aliás, eu acho que até pra gente, vamos dizer assim, fazer uma pequena introdução nesse assunto, eh, tem uma ouvinte nossa que tava comentando que a filha dela, adolescente, eh, fica naquela neura de deixar os ouvidos limpos, de não ter cera, isso é muito perigoso, né doutora? Isso é. Na verdade, é um risco, né? Então, vamos esclarecer uma coisa aqui já pra começar. De cara. De cara, cera de ouvido não é sujeira. Aí. Gente, a cera é limpa e ela é uma proteção pro nosso ouvido, tá? Então, na verdade, o que a gente orienta é que no dia a dia, a gente não precisa ficar limpando o nosso ouvido. A natureza é perfeita, a gente fala, né? Até a onde a gente vai colocar algo dentro do ouvido, até onde o nosso dedo alcança. Aí os pacientes me falam, mas aí eu não vou limpar lá dentro. Justamente. Não precisa limpar lá dentro. Exatamente. Então, o cotonete, se a gente for virar a caixinha do cotonete, faça esse teste em casa, pessoal. É, está escrito, não introduzir as hastes flexíveis, que é o cotonete, nos ouvidos. Então, é verdade. É, isso foi algo que foi criado aqui na cultura brasileira, principalmente, e é legal pra limpar as voltinhas do ouvido por fora, mas não no canal do ouvido, porque a gente pode machucar e tirar a cera de forma excessiva. Isso só vai fazer com que o ouvido fique mais vulnerável a infecções, dor, sensibilidade ao frio e também a gente pode machucar o nosso ouvido quando a gente introduz o cotonete. A gente não sabe como é o ouvido por dentro e a gente não sabe onde está a membrana do tímpano e a gente pode machucar o tímpano. Além do que ainda pode estar empurrando, na verdade, a cera mais pra dentro, né? Exatamente. No canal auditivo e aí, de repente, você começa a ficar surdo, não está escutando nada, começa a entrar em pânico e, na verdade, é a cera que está acumulada lá. É. Mas aí, no próximo episódio, a gente está querendo sério agora. Exato, a gente vai criando os spoilers. No próximo episódio, falaremos mais sobre esse tema, cera no ouvido e, é claro, a gente já deu essa deixa, porque aí você pode participar, o WhatsApp da Pan ou então direto pelo Instagram da doutora Natália, arroba Natália Rezende Otorrino, manda a sua dúvida, se você tem algum questionamento, fica a vontade pra participar. E é claro, a gente não vai falar aqui só sobre a área da Natália, que é a Otorrino, a gente vai falar sobre várias áreas. Então, se você tiver alguma dúvida relacionada à saúde, fica à vontade, manda pra gente que a doutora Natália, já tô jogando a bola, né? Já. Já tô falando pra você participar e tô jogando a bola. Com certeza. Com certeza, não, mas é isso aí, o objetivo é esse. Ela tem muitos coleguinhas, né Natália? Com certeza, com certeza. Então, tá bom, segunda-feira que vem, às nove da manhã, aqui na Manhã da Pan, falando de saúde com a doutora Natália Rezende. Ó, não esquece, hein, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar, fica à vontade, o WhatsApp da Pan ou então Instagram da doutora Natália. Natália, muito obrigado, uma semana bacana pra você. Eu que agradeço. E na semana que vem, tô esperando você aqui de novo. Combinado, estaremos aqui pessoal juntos, então guardem as dúvidas que a gente vai responder ao vivo. Boa semana a todos. Tá falado, valeu Natália, abraço, até segunda que vem, então. Até. 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 Tchau, tchau.